A situação que nós vivemos exige que cada um de nós faça tudo o que está ao seu alcance para minimizar as consequências negativas do flagelo que nos assola e, acima de tudo, para colaborar, cooperando com as entidades de saúde, com toda a proteção civil, por forma a que, tão rapidamente quanto possível, possamos ultrapassar esta situação. Na Câmara Municipal, temos feito tudo o que está ao nosso alcance, do ponto de vista da nossa área de decisão, por forma a que possamos dar também o nosso contributo. Mas há áreas que não dependem da nossa decisão e, aqui, quero deixar-vos uma palavra especial, de sensibilização, para que possamos reduzir ao máximo o contacto social, para que façamos aquilo que é indispensável no nosso dia-a-dia e consigamos, assim, criar melhores condições para que esta epidemia passe com a maior brevidade possível. Recomendo, por isso, que cada cidadão, cada instituição, cada empresa, tome todas as medidas que estiver ao seu alcance, por forma a que, tão rapidamente quanto possível, possamos ultrapassar esta dificuldade. Também quero deixar uma palavra às chamadas periferias, aos mais velhos e aos mais jovens, àqueles e aquelas que precisam de mais apoio. Está a ser implementada uma bateria de apoio social, envolvendo juntas de freguesia, comunidades paroquiais, conferências vicentinas, instituições sociais, por forma a que sejamos modificados na resposta a que é mais precisa, em situação de isolamento ou outra, e que suscite o cuidado da nossa atenção. Dou-vos, por isso, a garantia, enquanto Presidente de Câmara, que tudo continuamos a fazer, por forma a que, também, este nível, Fama Leicão, seja exemplar. Temos um plano de contingência municipal, onde estão inscritas as medidas que todos nós devemos seguir. A boa informação é essencial para que sejamos bem-sucedidos. Nesta altura, onde proliferam fontes, e nem todas são tão credíveis quanto desejávamos, recomendo que todos consultem as plataformas municipais, local, seguro, onde podem ter acesso a todas as informações. Não só aquelas medidas que já foram decretadas, mas a todas as outras que venham a sê-lo. E nunca esqueçam que o primeiro plano, o primeiro passo de uma boa proteção civil, passa pela atitude que cada um de nós possa adotar. Obrigado.